Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fala Professor, agora estou falando em inglês porque eu quero treinar o meu inglês, o meu falar, e eu vou ajudar as pessoas brasileiras e as pessoas que estão assistindo esse vídeo gostam e eu quero ser uma motivação para essas pessoas que querem falar inglês e se sentem não preparados para fazê-lo. Você nunca será preparado para falar inglês se você não tentá-lo. Temos que tentar falar inglês sem medo de cometer erros, 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 porque somos humanos e os humanos cometem erros. Vamos para... eu quero te apresentar uma plataforma onde você pode aprender inglês. Eu falei sobre isso em outro vídeo que eu gravou no passado. Essa é o Buzoo. Buzoo é a melhor plataforma onde você pode aprender inglês. Você pode usar isso em seu smartphone e em seu desktop. Eu uso isso em meu desktop e eu gostei muito. Eu vou fazer isso em minha aula. Eu vou mostrar para vocês os detalhes de esta plataforma de aprendizagem inglês. É a aula 15. Ações falam mais ou menos que palavras. Esse nível de aprendizagem inglês é chamado C1. Ok? É o último nível de aprendizagem inglês. É o último nível de aprendizagem. Ações falam mais ou menos que palavras em inglês. Vamos lá. Ações 15. Eu vou começar na aula 15. Eu vou começar na aula 15. Ações de aprendizagem. 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 Porque eu acho que ações, quando nós fazemos algo, quando nós mostramos às pessoas por ações, o que nós pensamos, o que nós somos, o que nós sentimos, nós podemos falar mais do que usamos palavras. Há ouvido essas expressões popular em inglês antes? É o título de um blog, um artigo sobre a sustentabilidade, que você está a ler. Can you work out what the expression means from the context of the articles? Let's see that blog, this is the title of the blog, we are going to read something, let's talk about sustainability. Sustainability is the word that in our day, it's very important to talking to people about it, it is important for our planet. Read the text to get general ideas of the main points. I always try to show to my students, because I'm a Portuguese teacher, that when you read a text, you firstly have to grab the general meaning of the text. The first reading you do about the text, is to grab the general meaning of this text. Actions speak louder than words, but some actions are better than others. Yes, I agree with that. Buzo, let's go. Use less, sorry. Number one, unless you've been living under a rock for the last few years, You have probably noticed that things aren't exactly looking great for the future of the planet. Never before have carbon emissions and temperatures been so high. Yes, I agree with that. Yes, I agree with that. We can see it every day. Never before has so much plastic washed up on our beaches. We are on the brick of an environmental disaster. And we're running out of time to fix things. Yes, I agree a lot with that paragraph. Sorry if I'm spelling it not the right way, but I'm trying to practice English. I'm talking about output. Output is very important for people that are learning English. You have to speak, just speak English. And number two, on the, sorry guys, on the hand, that is a good reason to be optimistic. People clearly want to do their parts and are learning about how they can reduce the environmental impact on a precedent scale. With many implementing small lifestyle changes, single-use plastics are out and reusable bottles are in. Nice ideas. And it doesn't stop there. A growing number of commuters in big cities, commuters in a big city, are swapping four wheels for two to reduce pollutions. And local authorities also report that members of the public are paying more attention than ever to recycling household waste. It's important to recycle those things and use reusable bottles. Three, on the other hand, it is nowhere near enough. Now, don't get me wrong, all these small things do add up and are certain steps in the right directions. We have to take the step to the right directions to do something. The action is very important, more important than words. That is about the topic, the title of the blog. Yes, I agree a lot. We have to be complained to with what happened around us. We have to rethink the manner of what we do in where we live to try to transform people. But firstly, we have to transform a manner of relationship with the environment. Because if you don't do the right thing, you can't inspire people to do this too. But honestly, it is going to cut it. Recycling more is not the solution to the problem. We need to reduce the amount of plastic we consume in the first place. But it is hard to make a better choice as a consumer. When the companies we buy from only offer environmentally bad options. It doesn't matter if we recycle things, if we are always buying things that... I don't know the companies treated environmentally environmentally so badly, badly. And don't think about... Don't try to produce... To change the situation. As long as we don't make it clear that this is unacceptable. Business won't really have an incentive to be more environmentally sustainable. What I see in where I live... I see that the people don't care about the environment. They don't think that the environment is in a bad situation. We are in danger of the environment. And our planet is calling for help. Is screaming for help. They don't see it happening. The people have... They need always to be remembered... About the situation. 4. So, what are you waiting for? It is time to become an activist and demand systematic change. Getting all working up about the environment. On social media is pointless. That's plenty you can do. Take part in a peaceful protest. Write letters to politicians. And stop handing over your money to companies whose business practices are harming the environment. If you stop to buy these products... The products of these companies... They will be forced to stop these practices. This sends a clear message to that... You don't support organizations who aren't putting sustainability first. Let's go to the five paragraphs... The last paragraph. Everyone does have the power to make a difference. But providing that business and government keep putting profit before our planet. Our individual effort to solve the problem... Are just a drop in the ocean. I love this expression. This is a new expression that we... Brazilian people... That speak Portuguese... Can adopt in your speaking. This is a phrasal. I think a phrasal verb. A drop in the ocean. We use it in Portuguese. We can talk about... Uma gota no oceano. It means that... Even... Even... When we think that... We are doing... Is a small thing... To change... The whole thing that we want to change. But we have to... Take... Consider... That... If... Nobody... Nobody does... The right thing... The right thing... The right thing... Won't... Happen. And then... If you... Summarize... Some... Put together... The... All this small thing... That you... We do... See everybody... The... The... See everybody does... If everybody does... The... The... Their... Part... In... In... Change... This situation... I... Think... All this part together... Will... 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 Took... A... Make a... Great effect... In... 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 The... What to me... That was... Very difficult... To express this... Idea... And... The... My... Too small... To have a... Meaningful... Impact... Unless we... Take action... First... They... Never... Will... Then people... This... As you... Você pode ver que em C1, que é em inglês, nós temos mais grandes textos. Nós temos textos com cinco parágrafos, e eles usam temas e coisas que acontecem no moderno, no contemporâneo. Nós todos vemos que esse assunto é muito importante para fazer as pessoas pensarem sobre a vida que eles vivem no mundo e o que eles estão fazendo para mudar a situação. Ações falam mais ou menos que palavras, mas algumas ações são melhores que outras. Então, eu vou parar esse vídeo aqui, e no próximo vídeo, eu vou mostrar para as pessoas brasileiras e outras pessoas que estão tentando aprender inglês. Então, eu vou falar mais sobre essa plataforma, onde nós podemos aprender inglês, Boozoo. Para mim, é a melhor plataforma para aprender inglês, onde nós podemos aprender inglês muito engraçado. Eu tenho apenas coisas boas para falar sobre Boozoo. Eu não sou responsável por Boozoo, mas eu tento indicar Boozoo como alternativa para o seu melhoramento em aprender inglês. E sempre, eu digo, sempre falo em inglês. Se você só continuar lendo e ouvindo e ouvindo, e não tentar tentar falar em output, eu estou falando em output. Quando você está falando em inglês. Quando você está falando em inglês, você está colocando em prática o output. É importante tentar falar em inglês. E você vai melhorar cada vez que você fala em inglês. e amanhã, você vai melhorar cada vez que hoje. E mesmo se essa mudança é pequena. E mesmo se você não vê que você está melhorando, esse avançamento é tão pequeno que você pode ver no processo pequeno. Mas você vê que se você praticar em output, falando e escrever em inglês. Você tem que escrever também. Sim. Se você se sente confortável em escrever em inglês, eu posso mostrar para você algumas apps e algumas ferramentas na internet que podem te ajudar a escrever em inglês. E é totalmente gratuito. Guys, como esse vídeo está se tornando grande, eu vou parar agora. Eu vou parar agora. E eu vou esperar para você. No próximo vídeo, eu vou gravar para você. Desculpe das minhas erradas. Não importa. Eu não me importo das minhas erradas. porque o meu erro é a única forma de melhorar em inglês. Todas as pessoas que se tornaram fluentes em inglês disseram ou podem falar que eles cometem muitos errores no processo até que eles se tornaram fluentes em inglês. e agora é o meu tempo para fazer erros. E eu peço a Deus que esse processo não durasse muito tempo. e eu posso falar em inglês mais confortável sem muitos erros. Sim. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado por assistir. E tchau. 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 Tchau.